Fala pessoal, tudo bem com vocês? E tem mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar aí tirando o print aqui no seu Redmi Note 8 Pra você tirar o print tem a forma universal que funciona na maioria dos aparelhos da Android que é você apertar o botão de ligar e desligar com o botão de menos você vai pegar e vai apertar os dois juntos tanto o botão de ligar e desligar quanto o botão de menos apertou os dois juntos, ele tirou o print, certo? bem simples se você chega no canto que você quer tirar o print por exemplo, eu vou tirar o print aqui na Play Store você acessa a sua Play Store, chega no canto que você quer tirar o print ah, eu vou tirar o print disso, você pega e pressiona tanto o botão para ir com o botão de menos deixa eu apertar aqui os dois assim mesmo ó, apertou os dois tirou o print, tá bom? claro que hoje em dia tem formas mais simples de tirar o print, mas essa é a forma padrão funciona todos os aparelhos, então é uma forma bem interessante pra você estar utilizando vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like pra trazer aquela foto do vídeo aqui do canal até o próximo vídeo aqui do nosso Redmi Note 8, valeu! e tchau pessoal!